Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo DJ Quem mandou se apaixonar pelo DJ Tu empinou, ele bem Ficou de quatro e ele bem Respira Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Aê, ó Fica de papo e ele vem Fica de papo e ele vem Fica de papo e ele vem Vambora, vambora, vambora Fica de papo e ele vem Vambora, vambora Fica de papo e ele vem